Salve, 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 sejam muito bem-vindos a mais um vídeo analisando o mouse do canal Mira Sarada. E eu trago pra vocês hoje, então, o ATK X1 Pro. Galera, esse mouse aqui, ele é um clone Viper V3 Pro da Razer. A lateral dela é bem mais retinha aqui, tá? Não é tão agressiva, não é tanto pra dentro, ela é mais reta. A Comfort Groove é minimamente menos agressiva, mas já vou entrar em detalhes sobre ela depois. E a parte de trás, onde vocês encaixam a palma, ela é levantada. Então, a versão V2 do Viper, como sempre foi conhecida, é o mouse mais flat, em que vocês não tinham contato na palma e vocês tinham mais liberdade de fazer microajuste, porque vocês conseguiam empurrar mais pra dentro da palma em conta disso. A versão nova não, a versão nova, ela tem uma parte mais elevada. E essa traseira dela aqui, ela é diferenciada, ela não é exatamente igual a, por exemplo, um Super Light que entra na parte interna da palma, tá? Ele é uma coisa um pouco mais gradativa, então é mais reto em cima e cai no canto. Significa que, em vez de um Super Light que preenche no meio da palma, ou um 413 que preenche no meio, ou um ZA que preenche um pouco mais ao redorzinho, assim, ele tenta preencher mais como um todo nessa região interna, mas pegando um pouco mais em cima, assim. É uma coisa um pouco mais ergonômica, mais natural, tá? Ele não foca num ponto único de contato da palma, ele foca em tentar, meio que tentar pegar no geral, tá? Da palma. Então, é bastante confortável, tá? É bastante confortável, bastante relaxante e tu sente realmente abraçando a traseira do mouse. É bem interessante essas cores de design deles. Então, sobre os cliques aqui, tá? Eles têm confort grooves, o que eu acho perfeito, porque isso significa que o dedo de vocês fica preso e fixo no local. Ah, mira, mas eu gosto de usar drip tape, pra mim não faz diferença. Galera, faz sim, tá? Por uma questão de mira, particularmente, gostaria que todos os mouse no futuro tivessem confort grooves. Quando vocês colocam o dedo nos gatilhos, vocês conseguem empurrar pros cantos, porque vocês estão com o dedo dentro de um buraco. Então, se o gatilho estivesse reto, e eu tô com o meu dedão reto aqui, eu só consigo empurrar pra esquerda e pra direita. Mas como ele tá dentro de um buraco, de uma montanha, eu consigo empurrar pros cantos. E o que que isso muda na prática? Na prática, significa que eu consigo ter um controle de recuo muito mais forte, porque eu consigo aplicar pressão, né, nesses buracos ali, exatamente num ponto fixo neles. Se meu dedo escorregar, eu consigo segurar o recuo muito mais fácil e eu consigo flicar com mais força também, porque eu consigo empurrar pro lado. Então, imagina que essa parte aqui onde tá amarelo, ó, vocês estão vendo onde eu tô apertando com força, tá amarelo ali? Eu consigo empurrar pros cantos, né? Então, eu consigo flicar mais rápido. Então, enfim, é mais ponto de contato, mais ponto de pele, mais estabilidade, mais força aplicada sobre o objeto, o que te permite até, tecnicamente, baixar mais ascense e ter mais granularidade. Enfim, agora dos skates, tá? Uma das coisas que eles não copiaram foi skate largo. Então, vai prever três próximos... A Razer fez uma pesquisa lá que os profissionais, eles preferem skates largos. E aqui eles deixaram skates pequenos, então eles não copiaram isso, tá? O que foi um erro, na minha opinião, porque eu gosto de skate largo, mas tem um porém, tá? O miradurinho, o hardzinho, ele tá me convencendo a usar dots. Que eu dei uma testada e... Eu sempre fui um cara de skate largo, mas agora eu vejo que dot é muito legal, porque o dot, no vidro, tu não sente a poeira, né? Então, ele é super consistente. E no mouse, pé de tecido, que nesse meu de cordura, ou seja, na sujeira, ele também é muito mais consistente. Então, o dot acaba sendo bastante interessante, tá? Enfim, então, ele tem o skate pequenininho, tá? Diferentemente do iPad V3 original. Então, mira, pra quem que é esse mouse? Quem que deve comprar esse mouse? Galera, então, aqui vai a minha opinião, tá? Se vocês gostam de usar palm grip, que é dedos e esticadões, não comprem. Porque tu vai esticar os dedos aqui e provavelmente vai encostar. Então, pra quem que ele é? Pra quem gosta de jogar claw, tá? Então, pra quem gosta de jogar com os dedos um pouco mais dobrados, assim, ele é perfeito. Mas, o anelar de vocês não pode encostar na lateral que nem o meu aqui, ó. Vocês não podem encostar na lateral do anelar, porque senão ele machuca. Porque, como ele é a aura glass, tá? O shape dele é a aura glass, ou seja, ampulheta, tipo um X. Essa parte da frente, ela vai pra fora. Então, o anelar de vocês, ele é empurrado pra fora. E isso acaba machucando. Então, pra quem gosta de dobrar um pouco o anelar e pegar nessa parte da almofadinha, é perfeito. Tá? É perfeito. Se vocês gostam de rotacionar um pouco a mão pra direita, tipo, minimamente rotacionar. Ou se o dedo de vocês é um pouquinho torto, vocês dobram um pouco o anelar ali e pegam mais na almofada aqui, é perfeito, tá? Então, pra quem pega assim, claw, né? Ou com o mindinho atrás, né? Ou com o mindinho atrás, deixa eu mostrar aqui. Com o mindinho mais atrás, assim, ou aqui, enfim, ou mais assim, sabe? Vai dar bom, vai dar bom, tá? Agora, pra quem gosta de botar o dedo um pouco mais na frente, pode ser complicado, que nem o meu caso, tá? Que acaba machucando. Então, esse mouse é pra quem usa claw, tá? Mãos médias, grandes, claw grip, tá? Não inventem fingertip, não inventem palm. Cara, não foi feito pra isso, tá? Querem palm, vão pra um ergo. Querem fingertip, vão pra um Darmashar Team 5, pro HSK Pro Ace, tá? Mas não usem esse mouse praquilo que não é feito. Os cliques, eles têm quase nada de post-travel e pré-travel. Post-travel tem um pouquinho, pré-travel não tem praticamente nada. Não chega a incomodar nem nada. Bem bom, bem gostosinho, tá? Então, perfeitinho. Ele vai estar disponível aí pra os Super Saradas concorrer a ele e Ultra Saradas também, tá? Então, Super Saradas, Ultra Saradas. Quanto maior o membro de vocês mais chance de ganhar, o evento vai estar rolando uma vez que esse vídeo for pro ar. Então, participem do nosso Discord. Primeiro link na descrição, tá? Cliquem ali, estornem membros, participem da doação. As últimas pessoas que participam, sempre que ganham, elas não podem mais participar por três vezes consecutivas pra dar chance pras outras pessoas ganharem também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato de vídeo um pouquinho mais sucinto, tá? Então, o próximo mouse daí, depois desse aqui, vai ser o Z11 da Zowie, tá? E é isso, galera. Tamo junto. Beijos, valeus, falou, é nóis e tchau.